Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk e vamos dar uma olhadinha aqui na... Peraí, um novo autômato foi construído, ah tá, construiu o nosso primeiro autômato, deixa eu ver aqui, apelo de uma criança, capitão, nós encontramos um garoto congelando no cemitério próximo a uma sepultura recente, ele deve ter ficado por lá horas, ele quer que você faça uma reunião de emergência e diz que se você concorda, a mãe dele vai acordar para assistir, ele deve encarar sua perda, não tem outras opções, a esperança irá cair levemente, tem o que fazer. Tem o pessoal com fome, mas está com fome à toa, porque tem bastante comida disponível, terminou a pesquisa do gerador, vamos aproveitar que terminou a potência do gerador a pesquisa, vamos dar uma olhada como é que está a economia aqui. O meu saldo de alimento, atualmente ele está em mais 205 por dia, ganho de alimentos cruz, né? Então, está de boa, está vendo? Está no verde aqui, o outro saldo importante aqui para a gente dar uma olhada é do nosso carvão, está vendo? A gente está ali com um ganho ali de... só que está beirando ali o limite ali, mas a gente ainda está verde ainda, a gente ainda está ganhando carvão ao invés de perder. Deixa eu dar uma olhada como é que está a minha situação aqui, eu vou diminuir aqui a quantidade de autômatos para serem feitos e vamos fazer a próxima pesquisa aqui, o que é que eu estava pesquisando? Vamos melhorar a eficiência do gerador para diminuir o consumo de carvão, é importante diminuir o consumo de carvão, porque quando chegar realmente o frio tem que estar preparado. Comentaram aí a respeito de eu não ter feito as casas, está esperando aqui para eu buscar, construir o posto avançado lá na cidade de Tesla, vamos construir. E falar nisso, é... Aí, construiu. A respeito dos meus batedores, às vezes ficam parados porque eu estou falando alguma coisa e eu estou prestando atenção em outra coisa, tá? Mas faça o que eu digo, não faça o que eu faço, tá? Meus batedores estão parados porque eu estou distraído falando outra coisa sobre o jogo, mas não deixe seus batedores parados. Vamos ver, eu tenho quantos autômatos aqui parados, eu tenho um autômato parado, tem um ligado aqui, vamos ver as outras usinas de carvão aqui como é que está. Vamos tirar esse pessoal daqui e vamos ligar o autômato aqui, meus autômatos estão com eficiência boa já de trabalho. Bastante carvão, mas eu acho que eu preciso de mais... De melhorar agora os meus postos de coleta de comida, né? Meus caçadores, voadores, eles já são muito bons já. Então vamos melhorar tudo o que der para a gente melhorar aqui, ó. Um, dois, três, quatro... Ó, deu para melhorar quatro já aqui, ó. Começar a estocar bastante comida. Acho que fez mais um autômato, né? É, mas um autômato foi construído e vamos colocar ele nessa outra fábrica aqui, ó. Zero e liga o autômato. Vamos ver como é que ficou agora a nossa economia aqui. Ó, o saldo de carvão, agora para onde foi parar o saldo de carvão? E o saldo de comida baixou porque está em reforma, tá? Agora os caçadores, voadores, eles estão em reforma. Alguns foram para o pessoal e dizem, não, não vamos deixar ninguém falar. Disparça a multidão, aqui não tem ideia não, mano. Aqui é assim que funciona. Aqui Londrina não vai botar banca, não. Sabe o que eu poderia fazer? Deixa eu ver como é que está aqui o meu... Hum, está ótimo, hein? Está bom isso aqui. Deixa eu ver como é que está o alcance das torres. Qualquer coisa eu faço mais uma torre. Ó, aqui não está pegando bem, ó. Mas eu acho que o calor não vai chegar ali, deixa eu ver. Acho que eu vou pôr mais uma torre aqui, ó. No meio para melhorar aí a influência do... Da ordem sobre as pessoas. Tem uma guarita aqui, ó. Se eu colocar aqui ela não vai pegar calor, aí eu vou ter que fazer outra... Daqui eu posso aumentar o meu centro mais para trás, né? Ah, deixa eu ver o que eu faço. Posso pôr aqui, ó. Se eu pôr aqui eu pego todas as casas e pego o calor também. Deixa eu ver se é isso mesmo. Hum, acho que não pegou, né? Não, não pegou. Se tivesse pegado, estava... Não pegou. Dá para ver quando vai pegar, porque fica vermelhinho. Olha lá, está vendo? Ela fica branca, a torre ali, ó. Está vendo? Só que se eu construir desse jeito aqui que eu estou fazendo, eu vou perder a direção da rua. Então é sempre bom manter aqui a direção, ó. Faz isso aqui para não perder a direção. Vou pôr uma guarita... Aqui. Opa. Pera aí. Pera aí, pera aí. Desconstruir. Não é aí, não. Uma casa primeiro só para marcar. Mas eu acho que eu não vou construir casa até ali atrás, mas eu quero colocar mais uma guarita só para diminuir a tendência dos londrinos. Uma casa aqui. E uma guarita... Aqui. Agora eu posso desconstruir essa casa. Aí, pronto. Beleza. Ali vai ter alcance de temperatura, porque está chegando um menos 60 aí, né? Está vendo? Tem dois graus de temperatura aqui que vai diminuir, ó. O menos 60 está a caminho. Eu tenho quatro núcleos de vapor, eu estou fabricando mais... Não, não estou fabricando mais autômatos por enquanto. Deixa eu ver se eu tenho algum parado. Não, meus três autômatos estão trabalhando. Tem 76 crianças. Tem quantas fora de abrigo? Vamos ver. Tem 31 crianças fora de abrigo. Ou seja, eu preciso de pelo menos mais três... Abrigo de criança. Cabe um aqui? Não, não cabe. Ficou meio estranho, né? Tirar essa casa daqui. Posso pôr um abrigo aqui. O que é isso aqui? É o cemitério. Eu não devia ter colocado esse cemitério aqui. Se eu desconstruir, vai dar zica, né? Mas eu vou desconstruir esse cemitério aqui. Vou colocar ele em outro lugar. Aqui ele está atrapalhando a disposição das coisas. E aqui eu acho que cabe mais dois abrigos para criança e está tudo aquecidinho aqui, ó. Inclusive, ia desligar isso aqui que está gastando carvão, né? Esses calefatores aqui não precisa, pô. Já está na temperatura muito boa. Aqui tem que ficar ligado porque está fora do alcance do gerador. Desligar esses calefadores tudo aqui. Necessário. Aí, beleza. Gastando energia à toa. Deixa eu ver aqui se tem algum ligado. Aqui tem que ficar ligado. Esse aqui não. Esse aqui está no alcance da torre. Aqui eu estou com o automato? Não, aqui tem trabalhadores. E aqui. É, eu tenho que fazer mais dois autômatos. E colocar eles para trabalhar na fábrica aqui, ó. Para remover aço. Deixa eu ver se eu fiz a pesquisa aqui do... Eu estou fazendo a pesquisa ali do gerador. Ah, já fiz. Eu acho que eu já até melhorei eles, né? É, siderúrgica avançada. As duas são siderúrgicas avançadas. Vou fazer mais dois autômatos. Faltando gente aqui, ó. Aí. Tira o engenheiro e põe trabalhador. Aí, beleza. Vou fazer mais dois autômatos. Mais três, vai. Beleza. O que está falando aqui? Ah, tá. Desconstruí o negócio ali. Vamos fazer outro cemitério em outro lugar. Deixa eu ver onde eu ponho esse cemitério. Vou pôr aqui atrás, ó. Põe gente na guarita. Ok. Gente na guarita. E aqui mais abrigos para criança, né? Tem que ir melhorando aos poucos. É que falta aço, né? O pessoal está dormindo. Tudo certo. Está esperando aqui. Você vai descer. E você vai subir. Ok. Aí, eu acho que a gente fez tudo o que tinha para fazer. Vamos acelerar. Ah não, falta o abrigo, né? Mas ainda não dá para colocar porque falta aço. Mais pessoas abandonaram os londrinos. O cemitério foi reestabelecido. Ok. Vou acelerar. Eficiência do gerador melhorou ainda mais. Vamos ver como é que está o nosso ganho de carvão. Aí, que beleza. Agora sim. Agora está bonito esse negócio aqui. Vamos lá para a próxima pesquisa. Que é... Já fiz a eficiência. Vamos melhorar a eficiência do ponto de vapor também agora ou não? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Exploração. Mais um batedor. Eu vou precisar depois, no finalzinho. Vou precisar de outro batedor. Mas... Vamos ver. Recursos? Não. Enfermaria, por enquanto. Ainda não preciso fazer as pesquisas do barracão e das casas, né? Vamos começar essas pesquisas aqui. Elas são importantes que vai chegar um frio brabo aí. Só deixar entrar o aço. Vamos lá. Entra o turno de trabalho aí, gente. Aí, pronto. Vamos lá. Barracão. Bastante comida. Agora, como é que está o meu ganho de comida? Aqui está pronto os caçadores e voadores. Já melhorou bastante, já. Eu vou fazer mais alguns autômatos para pegar a madeira sem parar. 24 horas. E os batedores chegaram lá. Vamos lá. Explorar. Um triunfo da engenharia. Só continua. Então, vem para cá agora. E o outro. Explorar. Só continua. Não há nada aqui. Depósito de suprimentos, beleza. Cada um está indo para um lado. Eu posso fazer mais um posto avançado. Aqui do outro lado. Para eu buscar mais coisas em outro lugar. Deixa eu ver aqui. Recursos. Não. Tecnologia. Aí. Posto avançado. Posso pôr mais um aqui, ó. E aí eu faço mais um grupo de busca de suprimentos. Aí, beleza. Meu carvão já está começando a querer encher, hein. Acelerar aqui. Fez a pesquisa no barracão. Agora vamos fazer a pesquisa da casa. Ele vai precisar de muito aço e muita madeira para melhorar essas casas, tá? Eu quero começar a melhorar as casas antes do menos 60. O menos 60 está chegando aí. Vamos ver aqui o meu livro de leis. O que eu posso fazer. No propósito aqui, tem o capataz. O capataz gasta comida. Ele gasta comida, mas ele aumenta a eficiência do local de trabalho em 40%. Eu vou sancionar o capataz. Ó, se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó. Tá vendo, ó. Gasta 10 rações. E eu vou melhorar a eficiência aqui em 40% dos... Das pesquisas, ó. Melhora, melhora. Mais um autômato foi construído, beleza. Melhora aqui. Melhora aqui. Agora a pesquisa vai voar, mano. Melhora aqui. Ok. Mas só gasta comida, tá? Então é bom ter um estoque de comida bom para você poder fazer isso. Senhor, o engenheiro está pedindo um dia de folga para estudar um autômato. Com mais calma. Os autômatos podem ser melhorados. Eles podem ser o pináculo de nossa tecnologia. Mas se soubéssemos como produzi-los, certamente saberíamos como melhorá-los. Dando uma boa olhada em uma das máquinas, eu posso ajustá-la para melhorar a sua performance. Porque deveria ser diferente com eles. Esse engenheiro não poderá trabalhar pelas próximas 24 horas. Ok, continua com o projeto. Vamos deixar ele mexer aí no autômato. Eu tenho quantos autômatos livres? Eu tenho um. Vamos tirar esse povo que está trabalhando aqui na fábrica e vamos ligar o autômato lá. Aí, beleza. Tá produzindo mais autômatos. Não, falta aço. Próxima pesquisa já está rolando. Faltou construir mais dois abrigos para criança, né? Não posso esquecer desses detalhes. Abrigo para criança. Um, dois. Aí, agora todo mundo está com abrigo. Todo mundo está quentinho. Passa a rua aqui. Tá construindo ali o próximo posto. Ali vai ter rua, ok. Ok, tudo certo. Estamos sem aço, já falou. Uma pesquisa agora. Voando. Vamos fazer o isolamento, o reprojeto de casas para diminuir o consumo de... Em dez, a quantidade de madeira e de aço para construir as casas. Vamos começar. Uma pesquisa. Batedores chegaram lá. Vamos deixar o outro chegar também, que já faz uma vez aí. Boa. Ótimo. Explorar. Gênio do cálculo. Maquinário útil do couro assado foi levado, mas seu casco contém aço suficiente para justificar um posto avançado aqui. Na ponte, nós encontramos um registro com as últimas ordens do Tesla. O Tesla era um cara legal nesse jogo. Vocês perceberam que os desenvolvedores adoram o Tesla, né? Aqui nesse jogo aqui, né? Eita, mano. Os caras picham o Tesla aqui até umas horas. Beleza. Ok. Explorar. Pegar recursos. Vasculhando a cabana, nós encontramos diversos suprimentos valiosos. Ok. Comida. Crua, né? E madeira. Pegar recursos. E abriu algum caminho? Não. Então, esse aqui, vamos descer para abrir mais coisa aqui para baixo. Tá? Não vamos voltar com eles para casa ainda não. Deixa eles lá. Vamos criar mais um... Mais uma unidade aqui. E buscar... Deixa eu ver. Aqui tem comida crua. Aqui tem... Aqui tem aço. Ó, buscar aço, né? Aço é importante. Madeira a gente vai produzir bastante. Colocar eles aqui para buscar aço. Um posto avançado para buscar aço. Nós vamos completar aqui e manter as casas aquecidas, né? Aí, beleza. A esperança sobe. Olha lá. A esperança está quase no máximo. Muito bom. Precisamos de mais galpões para carvão, né? O carvão já está chegando ali no limite já da nossa estocagem atual. Comida crua também. A gente está pegando bastante. Não está conseguindo produzir, né? Mais uma cozinha seria legal também. Mais um ponto de vapor e aumentar... Começar a aumentar a quantidade de casas. Ó, o cara chegou lá, ó. Tem alimentos cruz aqui. Sob a neve, nós descobrimos diversas caixas repletas de suprimento. Não há como saber quem as deixou aqui. Locais descobertos, veículo destruído. Pegar os recursos. E continua avançando. E continua avançando. O que falta aqui? Falta engenheiro. Ah, tem um engenheiro que está fora aqui, né? Ele está fazendo a pesquisa lá do automata. Acelera. Pessoas abandonam os loudrinos. Caiu para oito a tendência deles agora. Está quase zerando, né? Mas eu acho que não vai dar para zerar não. Mas eles não vão ter efeito na nossa cidade. Eles não vão conseguir causar muita coisa, não. Acelerar. Eu preciso de mais casos. Já vai começar a chegar muita gente. Eu preciso melhorar a minha capacidade médica. Projeto de casa. Agora as casas são mais baratas. E vamos começar a melhorar agora a parte da medicina. Isolamento das cozinhas também seria bem rápido de fazer. Vamos fazer já também. Falta o aço. Espera aí. Deixa eu entrar o aço aqui. Aí, agora tem. É muito rápido essas pesquisas aqui. O que está acontecendo? Encheu a minha capacidade de alimentos cruz. Vamos deixar pegar 40 ali de... O automato foi construído. Eu coloquei um aqui, né? E agora vamos pôr o outro para pegar a madeira aqui, ó. Zero. E ligo o automato. Tá? Eu estou deixando os automatos nas pontas. Porque a gente não vai precisar se preocupar em resfriar as pontas. Vou construir mais um galpão. Recursos. 75 de aspa. Ih, gastou o aspa para fazer o... Caramba. Tá, não tem problema. Mais uma cozinha para começar a estocar comida? Pode ser. Pode ser. Vou pôr mais uma cozinha. Aqui não. Onde eu põe essa cozinha? Vou pôr aqui, ó. Aqui vai pegar aquecimento. Não quero misturar a cozinha lá com a parte das... Aí. Vamos lá nos batedores. Ah, ele tá esperando aqui. Vou mandar ele pra cá. E você... Explorar. Movendo os estroços para recuperar o que pudermos, nós encontramos alguns suprimentos escondidos. Trator danificado e lagoa congelada. Liberou dois lugares. Então você que tava descendo agora, vira pra cá. E você que tá aqui esperando, vem pra cá. Vamos lá. Exploração. Exploração hard. Nova lei pra ser... Vamos ver o que tem aqui. Vamos liberar a arena de luta? Ou corteja os fúnebres? O pessoal acha que não vai morrer mais ninguém, não. Não sei quando chegar a nevasca que tem alguma morte aleatória. Vamos sancionar a arena de luta. Vai pedir pra eu construir a arena de luta, tá? E aí a gente pode, por exemplo, ver o espaço que ela ocupa. A arena de luta, ela pega mais ou menos essa área aqui, ó. Então tipo, construir uma aqui, ó. No lugar dessa casa e outra lá naquela outra ponta. Então desconstruir essa casa aqui, ó. Tá, eu tenho casa de sobra pra esse pessoal morar, então tá de boa. Vou pesquisar a enfermaria agora. Acelera. Carvão tá enchendo. Peraí que eu vou fazer o galpão. Antes que gasta meu recurso, depósito grande de recurso. Ok. Desconstruiu a casa, vamos fazer a arena aqui pra pegar o máximo de pessoa possível. Uma aqui. E a outra. Aqui assim ia ficar legal, ó. Tá, eu tô desconstruindo as casas e pode ver que não fica gente desabrigada, tá? Porque eu tenho casa a mais. Apareceu uma mensagem aqui. Eu acho que eu tenho um automato parado, né? É, eu tenho um automato parado. Onde é que eu posso colocar ele? Tá, se eu colocar aqui em cima aqui eu vejo onde tem automato, ó. Tá vendo? Ele tem uma engrenagem, ó. É onde tem automato trabalhando. Vamos lá, vamos começar a colocar eles pra... Pra trabalhar no aço. Porque aí fica pegando aço agora 24 horas. Arena de luta construída. Esperança sobe. Ok. Pesquisou a enfermaria. Vamos... É, mecanização de enfermaria ou inventário? Esse aqui, a mecanização de enfermaria diminui em 5 a quantidade de engenheiros. E o inventário aqui, enfermaria irão curar as pessoas 15% mais rápido. Eu vou começar pelo isolamento da assistência médica. Que é bem rápida essa pesquisa. Acho que faz hoje ainda se marcar. Cobaia de teste necessária. Senhor, o engenheiro do projeto automato está de volta. Ele quer pegar um automato emprestado. Estou próximo de uma descoberta. Preciso apenas de um automato por um dia. Então acredito que poderei sugerir modificações específicas que aumentarão a sua performance permanentemente. Dê a ele um automato, né? Dê a ele. Então ficou sem automato em algum lugar aqui, ó. O automato saiu daqui, ó. Então põe o pessoal pra trabalhar lá. Ok, tem uma pessoa sendo tratada. Tá tudo certo. E eu preciso construir a arena ali. Mano, tá indo muito bem. Tô indo muito bem. Esperança tá no talo. Esse descontentamento aqui é dos engenheiros, tá? Que eles tão trabalhando com o túnel estendido. Colocar o povo pra trabalhar na cozinha aqui. E não terminou ainda o galpão ali pra eu guardar as coisas, né? Vou fazer já mais um já. Recursos. Grande galpão. Aí. Beleza. Vou fazer vários galpões aqui. Chegou lá. Construiu o posto avançado pra pegar aço, né? E você... O que você tá esperando? Ah, tá. Chegou aqui na lagoa congelada. Nossa busca não revelou nada de valor. Mas talvez possamos explorar locais mais promissores a partir daqui. Então prossigam. Prossigam pra onde? Pra lugar nenhum, porque não abriu nada. Ok. Só voltar pra casa agora. Simbora. E o outro tá quase chegando lá. Falta 20 minutos. Vamos... Ah, o galpão não tá pronto ainda, mano. Batedores chegaram lá. Explorar. Nós encontramos alguns suprimentos sobre os escombros. Certamente faremos bom uso deles. Pegar os recursos. E acabou a exploração por enquanto. Tá? Já já vai acontecer um evento que vai liberar mais locais de exploração. E aí é onde a gente tem que tá pronto já pra... Ahn... Pra colocar esse povo pra ir buscar mais... Mais pessoas, né? Então vamos começar a preparar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou pesquisar já a prototipagem automática. É 100 de aço pra fazer. Será que dá tempo? Acho que dá, né? O aço tá subindo ali, ó. É que eu não queria ver os engenheiros parados. Mas eles vão ficar parados porque tá à noite de qualquer jeito. Então não adianta. Então já é mais de 8 da noite. Então não tem problema não ter pesquisa sendo feita. Ó, os galpões estão sendo feitos. Tenho duas cozinhas agora. Então um galpão vai pro carvão. Vai lá aumentar a minha necessidade ali de carvão. E o outro galpão, por enquanto... Vai pra comida crua. Aí, pronto. Agora sim. Agora tá ficando bom. E eu vou continuar construindo galpões. Vamos lá. Prototipagem automática. Última pesquisa ali. Nível máximo. Pessoas abandonando os londrinos. Ó, foi pra 5 agora. Mas eu acho que não vai baixar mais que isso não. Já falta 12 horas já pros londrinos querem ir embora. Vou só acelerar aqui agora. O menos 60 já tá chegando. Amanheceu. Amanheceu. Eu vou continuar construindo galpões, hein, mano. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Deu certinho. Prototipagem automática pesquisado. Vamos ver o que que liberou aqui pra gente fazer. Ó, tem o isolamento das casas, ó. Nível máximo. Recursos. Liberou a mina de carvão avançada. Que é uma ótima opção pra gente agora. Pra gente estourar a produção de carvão. Depois a gente vai otimizar a mineração de carvão. Poderia já otimizar agora. Que é uma pesquisa bem rápida, né. Que ela é rank 3. Ou a gente pode colocar os autômatos aqui no talo, né. É, integração automata aumentar pra 90% a eficiência dos autômatos. Inclusive, acho que é essa que eu vou fazer agora. Só é deixar entrar um pouco mais de aço. Acho que deu, né. Não, é 80. Vamos ver. Vamos ver. Núcleo de vapor necessário. Senhor, o engenheiro do projeto automato enviou o seu relatório. Ele quebrou o automato que pegou emprestado e agora quer o núcleo de vapor. O prejuízo não foi à toa. Podemos consertar a máquina e ainda podemos ajustar os autômatos para que trabalhem mais rapidamente. O engenheiro está ocupado novamente. Mas diz estar próximo de algo realmente interessante. Esse engenheiro tá me enrolando, né, mano. Vamos dar pra ele o núcleo de vapor que a gente tem. Mas, ó, tá vendo? Se a gente der pra ele o núcleo de vapor, a eficiência dos autômatos vai aumentar em 5%. Então, ótimo. Né, tenho bastante autômatos trabalhando. E vamos pesquisar aqui a eficiência dos autômatos. Então, a nossa eficiência de autômatos agora, ela passa a ser 95%. Então, autômatos trabalhando agora, eles são praticamente iguais a pessoas trabalhando. Na eficiência, quase 100%. Mais um galpão aqui. Esse galpão eu vou colocar o quê? Mais carvão. E nesse próximo aqui, mais comida, né? Agora vai começar a sair bastante comida. Ó, 1.250. Vamos ver se dá pra melhorar aqui de novo. Eu já posso colocar o capataz de novo. Tá? Você gasta comida, mas como eu falo, eu falo pra vocês, eu gosto de armazenar bastante comida. Capataz, capataz, capataz. Ó, quando você faz isso, a pesquisa, como é que sobe, ó. Olha isso. Batedores chegaram. Trouxe aço, comida e madeira. Ok. Eles estão indo embora. Os londrinos, né? Chegou a reta final dos londrinos, né? Senhor, a hora está chegando. Os londrinos se reuniram ao redor do gerador uma última vez. Eles estão deixando a cidade. É nossa última chance de impedi-los de cometer esse suicídio em massa. O que quer que tenham dito ou feito ainda são nossas pessoas, mesmo que eles não pensem mais assim. E a gente tem algumas opções aqui. Que é, fique conosco, né? Graças a grande esperança na cidade, a maioria dos londrinos irá ficar. Ordenar que os guardas detenham. Pode se machucar ou até morrer. Eles vão dar um cacete nos londrinos. Desde que vão, cinco pessoas deixarão a cidade para sempre. A esperança irá cair. O equipe e os para-jornada. Cinco pessoas deixarão a cidade para sempre. A esperança irá cair levemente. E os londrinos receberão 50 rações. Vamos pedir pra que fique, né? É. Estou indo embora. Eu fiz minha parte, né, mano? Fiz o que eu pude. Não posso obrigar os caras a ficar. Os caras querem ir embora pra morrer. Olha a cidade lá, grandona, bonita, quente, ó. Mas os caras querem ir embora, mano. Não posso obrigar. Os londrinos, Zezdo. Os londrinos deixam a cidade. Um deles para diante de você por um momento. Ele parece estar prestes a dizer algo, mas apenas suspira. Balança a cabeça e segue os outros. Eles logo desaparecem nas brumas e seus rastros são apagados pela neve que cai. Rezaremos por ele. Não vou rezar por ninguém, mano. O problema é deles. Eu tenho o automato parado? Tenho. Então... Hum, o aço tá cheio, hein? Deixa eu zerar aqui. Colocar um automato aqui. E vamos começar a melhorar as casas. Aproveitar que tem recursos sobrando. Quando tiver recursos sobrando assim, ó. Você pega e começa a melhorar as casas. Vamos começar de fora pra dentro. Né? Porque perto do gerador sempre é mais quente, então... Vou ir até gastar tudo. Aí, beleza. Melhorando as casas já. Porque tá chegando o menos 60 aí, hein? Tá chegando o menos 60. Quem é que tá esperando aqui? Meus batedores estão aguardando? Eu vou deixar eles aqui. Eu não vou desfazer o grupo deles, não. Porque já já eu vou usar. E terminou a pesquisa da integração automata. Agora os automatos estão no máximo. Se eu fizer essa pesquisa aqui, os automatos, eles vão passar a ser agora mais baratos a produção deles. Mas eu não preciso de fato dessa pesquisa aqui agora. Eu preciso aumentar a minha quantidade de batedores pra depois. E depois otimizar os trenóis pra que eles sejam mais rápidos ainda. E preciso começar agora a me preparar pra construir mais casas. Tá? Só deixa esperando ali agora os batedores. Eu preciso de mais saúde, né? Porque vai começar a esfriar muito. Então já vamos preparar aqui a enfermaria. A enfermaria gasta núcleo de vapor. Deixa eu ver onde eu coloco essa enfermaria. Dá pra pôr aqui atrás, ó. Tem bastante espaço aqui. Aqui tem espaço. Aqui, ó. Aqui tá perfeito. Tem temperatura boa. Tá tudo certo. Talvez eu faça duas. Tem duas enfermaria que na hora que esse povo começar a ficar doente, meu amigo. Barato pra acelerar. Gasta um núcleo de vapor cada enfermaria, tá? E é só acelerar. Tem 188 pessoas fora de casa, tá? Mas é porque tá reformando. Os batedores voltaram à cidade, ó. Eu gastei todos os recursos já de propósito, ó. Tá vendo, ó. Ó o aço onde foi parar de novo. E agora a gente vai lá e reforma as casas de novo, ó. Pessoas, casa e tome casa. Não tem mais barraca aqui não, mano. Agora aqui é chique. Ó, 358 pessoas fora de casa. Ó o descontentamento subindo. Vamos lá, vamos promulgar mais uma lei aqui. Na aba de propósito, eu coloquei o capataz. Temos patrulha, mas agora não precisa mais. Porque agora os londrinos já foram retirados, né. Se você começar a subir muito aqui e chegar até aqui esse ponto aqui, tá? Você pode chegar num ponto aí que talvez você não queira. Tá? Tem várias conquistas no jogo que vão mandar você vir até esse ponto, tá? Ou não. Tem conquistas que você não pode pegar a aba de ordem. Mas aí é cada um por si, tá? Aí você escolhe o seu destino no jogo. Eu não vou promulgar nada de ordem mais. Vamos aqui para a adaptação. Que eu quero colocar um pub, né. Um barzinho. O pessoal se divertiu um pouco. E pesquisa. Recursos. Vamos otimizar a mineração de carvão. Começar. As casas. Pessoal, 348 pessoas fora de casa. Mas aí vai começar a diminuir e a esperança vai começar a subir, ó. Tá? Porque as casas estão ficando prontas aos poucos. Eu acho que, na verdade, a próxima pesquisa que eu vou fazer são mais batedores. Porque já já eu vou começar... Deixa eu cancelar aqui essa pesquisa. Deixa eu abortar. Eu vou melhorar aqui os batedores porque já já eu vou precisar de três times para fazer a busca mais rápido possível, tá? É o que eu falei. Frostpunk, nos cenários, é uma questão de você saber o que vem pela frente. Tá? Os cenários do Frostpunk. Tem um modo infinito, né? Que aí é aleatório. Tá? Ó, tá chegando frio, ó. Menos 60 vai entrar aí, ó. Deixa eu ver se tem gente trabalhando nas pontas. Tem gente aqui, ó. Ah, tá. Mas aqui são os caçadores. Falar nisso, eu preciso de mais caçadores voadores, né? Comida. Hangar dos caçadores. Aqui, aqui e aqui. Depois eu tenho mais um ali para colocar. Por que que tá 0% aqui? O que aconteceu? Oficina 0%. Ah, foram construir. Ah, os engenheiros também. Ó, tem uma engenharia aqui que tá com 134% de eficiência. Mais 4% de orador, né? Eficiência base 96%, modificadores ativos 134%, mais 38%. Muito bom. Minha pesquisa tá muito boa. É, vamos pôr... Ah, ninguém construiu a enfermaria ainda. Ok. Estamos a menos 60, vamos ver qual que é a situação atual. Ó. Tá? Aqui tá assim porque as casas tão sendo... Estão sendo melhoradas, né? Mas pode ver que já deu uma diminuída aqui no... Na temperatura, ó. A menos 60, ó. Fica tolerável a temperatura. Não chega a ficar ainda top, não. Tá? E essa cozinha aqui, ela tá fria. Essa cozinha aqui, ela tá fria. É... Como eu vou aumentar casas pro lado de cá... Deixa eu ver aqui. Essa cozinha aqui eu vou tirar daqui, ó. Essa cozinha eu vou tirar. Vou desconstruir, tá vendo? Ela tá fora da área de aquecimento. Vou remover ela dali porque eu vou precisar de mais casas. Deixa eu acelerar aqui um pouco o jogo. Ó, batedores. Foi pesquisado. Ok. É... Times mais rápidos. Começar a pesquisa. Deixa eu já preparar mais um batedor já. Deixar ele pronto. Ok. Porque já já a gente vai começar essa explanação aí. Muita comida. Estamos a menos 60, hein? Queimadura por frio. O cidadão ficou gravemente doente. Hum... Aonde? Ah, tem gente trabalhando aqui na ponta. Esqueci de tirar. É pra pôr o automato aqui, ó. Ok, ok, ok. Beleza. Foi mal. O resto tem automato em tudo, né? Ok. Automato ali nas pontas. Ali também. Ali tá aquecido. Tem automato lá e automato aqui. Beleza. Tá tudo certo. Esqueci aqui, ó. Que eu tirei o automato daqui. Vamos fazer mais dois autômatos. Um grande sucesso. Senhor, o projeto automato está completo. Eles agora podem ser produzidos com menor custo e usados como instalações médicas. Ó, ainda ganhei uma pesquisa de graça. Nós aprendemos a modificar os autômatos com anexos específicos, permitindo que trabalhem nas coisas mais frágiles que conhecemos, o corpo humano. E ainda parece que podemos retirar algumas partes não essenciais. Os autômatos podem ser usados como instalações médicas. O custo dos autômatos cai em 5%. Então, foi ótimo, né? Gastamos um núcleo de vapor, mas no final deu tudo certo. E vamos acelerar isso aqui. Não desconstruiu ainda essa casa. Times mais rápidos. E vamos fazer a última pesquisa aqui, que é trenós otimizados. Para aumentar em 100% a velocidade deles. Muito bom. Cadê o automato? Tá pronto? Boa, garoto. Agora já vem para cá, já. Aí, agora sim. Beleza. Tá ótimo. Vamos finalizar esse episódio por aqui. A enfermaria está pronta. Já vamos colocar o pessoal lá para trabalhar. Liga aqui. E liga aqui. Tem uma pessoa em cuidados pariativos. Para a gente tirar ela do cuidado pariativo, a gente tem que promulgar uma lei de... de próteses. Mas aí eu vou deixar para o próximo episódio. A gente faz umas próteses aí para esse pessoal não ficar sem trabalhar. Vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.